Oi minhas ladies, oi meus lordes, eu sou a Lady Pink e hoje eu estou trazendo um kit da MAC pra mostrar pra vocês que esse aqui é o kit Shiny Pretty Things que sempre é lançado em um fim do ano. Eu demorei um pouco pra mostrar esse aqui pra vocês, na verdade eu descobri esse kit no fim do ano passado e descobri que todos os anos a MAC faz o lançamento de um kit especial, em tamanho especial também, exclusivo, com tipo uma coleção de itens e geralmente só nessa ocasião que vocês podem comprar. Eu acredito que nas lojas, né, se o kit sobra, as lojas devem ter ainda disponível pra vender caso tenha ocorrido de sobrar, né, mas basicamente o kit aqui, esse kit é o kit de 10 batons, então são esses 10 batons lindíssimos que eu vou mostrar pra vocês todas as cores deles, tá, e também vou mostrar no detalhe quais são os nomes de cada uma dessas cores, tá. O estojo é esse aqui, olha que lindo, e se vocês querem conferir todos os detalhes aqui sobre esse kit da MAC, é só continuar assistindo esse vídeo, tá, deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem as notificações e me sigam no Instagram, lá eu sou o arroba LadyLadyPink e vamos lá! Então, gente, aqui está o nosso estojo da MAC, o Shiny Pretty Things, é um estojo lindo, todo nessa cor pink brilhosa, e aqui na lateral tem o nome MAC, olha que lindo. Vamos abrir, né, remover aqui o nosso estojo, e eu quero mostrar pra vocês, ele é sempre lançado no fim do ano, esse estojo aqui da MAC, então se vocês são viciadas nos batons deles, não deixem de aproveitar, porque fim de ano sempre vem um kit especial, né, para as festividades de Natal. Por fora, o nosso estojo é todo na cor pink, forrado com um tecido, fazendo essas listras, e aqui na lateral tem a barra metálica, então isso aqui é muito bom para colecionadores, quem ama, é uma edição de colecionador perfeita. Olha aqui o nosso conjunto completo, e agora vamos ver cada batom que vem aqui nesse kit. Este é o nosso primeiro batom, vamos abrir, olha só que lindo, eu vou deixar os batons aqui expostos, e depois eu passo para vocês verem. O segundo batom é este aqui, como vocês sabem, os batons da MAC sempre vêm com a embalagem preta, né, então, essas embalagens, elas estão com a cor exata do batom que vem dentro, então, isso é muito legal, realmente, é um kit para colecionadores, para amantes da marca, né. E outra coisa bem legal, é que também é uma forma de você ter vários batons por um valor mais baixo do que o que costuma ser praticado. Os batons da MAC são muito caros, né, gente, mas, esses batons aqui, especificamente, eles não são baratos, mas estão saindo a um valor inferior ao valor que costuma ser praticado. Então, os batons que costumam passar de R$ 80,00, né, nesse kit, eles estão saindo a R$ 49,00 cada um. Então, o valor, realmente, é mais baixo do que se eles fossem comprados individualmente. Então, é ótimo para toda mulher que ama batons, né, uma cor mais linda que a outra, né, gente. Tem esse aqui. E, por fim, este outro. Olha que lindo. Então, são esses, os 10 batons que vêm no kit Shine Pretty Things. Agora, vamos passar, para vocês verem, aqui, as 10 cores. Vou passar no meu braço, para que vocês possam ver. Esta é a primeira cor. Olha que cor linda. Essa é a que mais combina comigo, porque eu amo esse tom de rosa para batom. Temos esta outra cor aqui. São super cremosos, né, gente? E a cor, linda, linda, linda. Vamos ao nosso terceiro batom. Que é este. Ele lembra um pouco um coral, né? Um vermelho mais tomate, né? Temos esse outro tom aqui. Olha só, que lindo. Temos este. Vermelho, lindo, 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 lindo. Agora, um pink. Ele é cheio de brilhinhos. Não sei se está dando para vocês verem na imagem. Mas é lindo, lindo, lindo. Vamos agora para o nosso roxo. Uva. Olha que cor bonita. Nem é tão escuro quanto parece aqui na embalagem. Temos também este aqui. Que é um nude. Muito bonito. Temos este outro. Telha. E temos também aqui, por último, este outro tom de vinho. Então, gente, são todas essas cores aqui de batons. Olha que lindos. Um mais lindo que o outro, né? Difícil escolher qual cor ficaria mais linda na boca. Perfeitos. Então, aí está o nosso kit Shiny Pretty Things. Esse foi a versão lançada em 2018. Acredito que em 2019 deve vir outra versão. versão também desse kit, tá, gente? E outra coisa muito legal também é que também vem com batons líquidos. Então, eles têm a versão dos batons de bala, né? Que são esses daqui. E tem também os batons líquidos. Então, não deixem de aproveitar. Espero que vocês tenham gostado, né? De conhecer um pouco mais desse kit junto comigo. Para quem não conhecia, para quem ama batons, para quem ama a marca também. Então, gente, esse foi o kit Shiny Pretty Things. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Curtam, compartilhem. E até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma